Agora, você mora nos Estados Unidos ou aqui? Moro aqui agora, eu voltei. A última vez que eu falei com você foi em 2016, talvez, lá atrás? É, eu tava no começo das coisas lá, e aí veio a pandemia e eu falei, não vou ficar aqui, porque a medicina do Brasil é anos-luz na frente de qualquer medicina do mundo, né? Ah, claro. Não, sem dúvida, cara. Lá nos Estados Unidos, só pra você tomar uma batalha, se você tomar uma martelada num dedo... Ah, você diz o sistema de saúde, tudo. Tudo, tudo, tudo. A medicina no Brasil, eu tô te falando de coração, a medicina no Brasil, na minha opinião, é a melhor do mundo. Não, não, isso eu concordo. Nos Estados Unidos, se você tomar uma martelada no dedo, vem um cara, vem um ortopedista pra ver, vem um cirurgião plástico, vem um cara que é especialista em unha e um que é em reconstrução de cutícula. Aí vem um cirurgião de... Cara, de repente você tá com 82 pessoas na sala por causa de uma martelada no dedo, porque eles não mexem na área do outro. Eu fiquei com medo, ele tem hemorróida lá, eu falei, você tá louco? Tá aí fora daqui, velho. Tem que mostrar pra metade da população. Não, mas isso eu concordo. Não é à toa que muito brasileiro ganha dinheiro, vai morar nos Estados Unidos, vai morar na Europa. Aí, infelizmente, quando fica doente, vem se tratar no Brasil. Volta pro Brasil. Isso é verdade, porque também nos Estados Unidos, em outros lugares, o sistema de saúde é um negócio. Então, também é uma coisa meio fast food. E é caro, e é caro. Muito caro. É caro. É um negócio, assim, fast food, muito caro. E você tem toda a razão quando você diz isso aí. O Brasil tem excelentes médicos, de fato. O Brasil tem excelentes médicos, de fato.